Já não fodem banhos, gozem lá agora, é? Como é que é malta do ar? Estamos já aqui para mais um vídeo. Hoje começamos diferente, já arrancamos o vídeo com o Daniel. Mesmo com as mãos na massa. Diga lá as pessoas. Acabei de pôr. Acabaste de pôr ou colocar? Tirar. Estás a tirar. Agora é o quê? Uma sondazinha. Exatamente. Olha aqui. Estes gajos armados em Youtube. Olha para isto. Tem braços cruzados. Agora são tipo os coisas. Mania. Olha, desumilde. O Gil fez quantos vídeos para o Youtube? Um. Olha, tênizinho novo logo. Tênizinho novo logo, olha. Desumilde logo. Desumilde logo. Pensa-se logo a bater esta gente. Carregado da guita logo. Carregado da guita logo. Só com vídeo. Olha, então para o vídeo de hoje o que é que a gente vai fazer? O Daniel já está aqui a tirar a sonda. Porquê? A gente no último vídeo fizemos aqui no Rosa acerca das sondas. Ele tinha o erro das duas sondas. Corrigimos o erro de uma sonda. Esta sonda continua sempre com o erro. Inicialmente eu pensei assim, bem, como a carrinha já tem mapa, alguém se esqueceu de anular as sondas dos catalisadores. Mas não. Esta sonda, pelo que parece, está aqui a fazer alguma função. Porquê? Porque desapareceu o erro das duas sondas, mas esta continua com o erro. Portanto, se elas estivessem anuladas ou não anuladas, tinha que dar ou não dar o erro das duas. Se dá a dar uma é porque alguma informação está aqui a fazer. Eu falei com os nossos amigos da Autopartes Logística que nos enviaram aqui uma sondazinha nova, original Bosch. Até vos vou mostrar aqui a caixinha. Temos aqui a caixinha. e foi 107€ e 63€. Sonda é essa, Kudani? Foda-se, cento e tal euros. Cento e tal euros. Vá, pensas que isto é uma sonda boom-cup ou quê? Ó Daniel, desumiúdo. Desumiúdo outra vez. Desumiúdo outra vez. Estás a ver. Olha, e agora pensa comigo. E foi cento e tal euros porque é só uma. E até dois. Parece tanto a dar com pó nas casas. São as duas. Era 200. Portanto, vamos montar aqui esta sondazinha. O Daniel. Ainda bem que o Daniel na última vez já tinha feito ali uma triagem. Do que é que era as fichas. Do que é que era as fichas. E pronto, vamos montar aqui esta sonda. E vamos rezar para que o erro apague. E vamos dar barrota. E que a gente não tenha gasto 100 euros por uma sonda porque afinal não era de nada. Mas como eu não conheço ninguém perto que tenho uma carrinha destas. Nunca tinha andado numa carrinha destas. Estes homens nunca tinham mexido numa carrinha destas. É tentativa erro. Haja saúde. Haja saúde. Haja saúde. Portanto, agora o Daniel vai baixar a carrinha. Vai puxar o fio. E pronto. Vocês fiquem por aí que depois ainda vamos mudar aqui. Uns olhos de caixa diferencial. Mas já vamos falar disso. Ok? Fiquem por aí que o Dani está a baixar aqui a carrinha. Eu estou só a ver. Estou só a ver. Olha para esta qualidade. E o Gil olha para isto. É mecânico. É youtuber. É tudo. É palivelmente. Este homem faz todo. Desumilde mais uma vez. Desumilde. 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 Ora e já temos aqui a sondazinha fora. O Daniel aqui como é um mecânico de alto gabarito. Estava-me a chamar aqui a atenção que esta é uma da concorrência. Portanto. Poderá ter sido uma das causas de ter entregue ao meu criador mais cedo. Sim. Às vezes as sondas que são peças mais sensíveis. Não fazem corretamente a leitura se não for de uma marca original. Ou mesmo pode não ser indicada para o carro. Desta vez para que o Daniel não podia fazer o serviço duas vezes. Façamos já uma original. Sim. E se calhar um dos antigos proprietários. Pôs uma swag precisamente por esta ser 100 paus. Se calhar esta era a 50. Mas olha o brigadinho que agora tive de trocar eu por a de 100. Se tivesse eu metido logo a de 100. Exato. Eu já estava a poupar isto. É mas pronto. Bem o Daniel já puxou aqui a cenazinha. Agora aqui é ligar. Sim. E depois vamos passar para a parte dos ovos. Dos fluidos e das cenas. Pode ser youtuber? Está aqui olha. Desumilde mais uma vez. Desumilde. Desumilde. Vamos descalçar. Trabalha descalço. Não tem nada olha aqui senhor. Não tem nada o que? Não tem nenhum fio cortado. Não tem nenhum fio partido. Sim. Se calhar varia o mesmo internamento. Se calhar varia. Mesmo internamento. Se calhar varia o mesmo. Não espera aí. Por que esta é mais claro? Vai fazer a sequência. Ainda não sei. Estas a dizer aqui embaixo certo? Este é para tirar. Este é para tirar. Este é para tirar. Exatamente. Não fica aqui na lateral. Do lado do contorno não se vê nada. O outro lado é que tem este que vai ao espéciemente. Este aqui, é o único que eu vejo. Olá malta! Está tudo bem, comigo também, obrigado. Isto faz de conta que há um G40 para se tivesse um compressor aqui, tipo... Houve aqui um acidente, peço desculpa, caros velocidades e tal, vou pegar um acidente e tal. Então, faz de conta que tem aqui um compressor, mete o ar aqui e tal. Aqui é a passagem de óleo e tal, aquela coisinha que a gente gosta e tal. E a caseirada, aquela caseirada. Pois é assim, a gente aqui dentro e tal. A caseirada e tal. Estamos aqui e tal. Uma limazinha, um limatãozinho daqueles fininhos. E o respirador, não é? Isto tem aqui um respiro também e tal. O respirador, sim. A água quando está muito... A água quando o vidro está muito seco, ele respira logo por aqui e tal. Também. Ah, e pronto, e pá. E temos aqui mais do que? Pronto, falta um G40, igual, mas sem compressor. Ah, tem, está tudo bem. Tem que ter coolings. Sim, tudo bem. Tem que ter fuelings. Isto é como carro, não é? É um automóvel e tal. Isto é um carro, não. Não é isto. Três burras olham para um palácio. Pronto, e tal. Agora vamos continuar com a explicação. Isto é a tampa do óleo. Óleo, óleo. Óleo. Três profundos. Um, dois, três. O primeiro não se vê, mas vimos um. Isto depois é preso. E se prende, se houvesse compressor. Como não há ficar aqui assim que está, também não prejudica ninguém. Ah, aqui é distribuidor, não é? Sim, isto é o que distribui. É o jogo, é o número 10. Não, 10 não, o 8. Oito, ok. Não sabia, era o número 1. Recebe as defesas e distribui para os avançados. Os avançados estão todos aqui dentro. Os defesas estão em baixo. E depois o ponto de dança que falta. Que é o compressor. Falta o ponto de dança, sim. Este tubo também é macio. Leva aqui uma abraçada de cenilha. Uma cenilhazinha aqui. Está aqui, está aqui, está aqui. Que é para não inchar. No caso do inchamento de bando. Temos aqui o faz vela. Faz vela? Sim, faz vela. Fica no banco, não é? Fica no banco. Está fora do motor? E o guarda-redes. 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 Olha aqui. Uma peça solta. Ah, então, não faz pressão. Pois, ok. Falta-lhe o ar por aqui. Guraquinho e tal. Não, até bem. Isto faz conta que é um G40 e tal. Mas sem compressora, ok? Tudo bem? Que estão esforjados e tal. Para levar para o ar. Mas... E parece um turbiozinho, não é? O turbio também ficava aqui. Espera aí que o Yuri agora vai filmar. Qual? Desculpa lá, bata. Desculpa lá, bata. Desculpa lá, bata. Desculpa lá, agora. A ficha, não é? Tiras a ficha. Fox. Tiras a outra sonda. Fox. Vai tudo por cacete. Fox. Vou filmar o que quer aí, né? Ai, é só isso. Não, não é só isso, não é? É bom. O que é que é para fazer? Estou sempre a passar com os tempos, meu. Vamos, bora lá, vamos trabalhá-los. Vamos todos os tempos. Bem, pontozinho de situação, aqui o amigo Daniel já trocou o óleo diferencial traseiro, o óleo da caixa para a frente e já metemos aqui a sondazinha nova. Daniel, grande máquina. Erradamente o Yuri enganou-se mais uma vez, não é? Pediu aqui um ATF. Veio a mais. Pronto, porquê? Porque eu regulei-me pelo EVO. A gente no EVO metemos três autoatólogos diferentes lá em baixo. Acho que foram bastantes. Pronto, e eu pensava que isto também tinha. Era caixa de transferências que o EVO tem. E tem outra cena lá atrás. Lá atrás. Que é para mandar a potência de um ATF. E eu pensava que isto tinha. Não sei porquê. Não sei que fórum que fui buscar esta informação. Não sei. Eu leio tanta coisa e na internet nem tudo é verdade. E agora está aqui uma mentira. A carrinha não leva aquele óleo. Tanto que a gente não o meteu em lado nenhum. O que é que a gente vai fazer agora? Um pouco. Vamos meter aquilo a rodar, não é? Acabámos de encher o óleo da caixa. Diz o manual. Diz o manual que depois de mudar o óleo da caixa e tal, deve-se meter alguém a trabalhar. Dois minutos para a frente, dois minutos para trás. Deve ficar o nível a través. Se tu mais limpinho vai lá agora tu. Já vais segurar-se o nível. Não precisas de entrar, meu. Não, tens de pôr a mudança para a frente, para trás. Aquelas coisinhas bonitas. O sangue é o mínimo. Ele pode? Pode, pode. Pode. Vê lá se pega. Então agora, a primeira? Ia. E deixe rolar, é isso? Claro. Olha, vê lá quanto é que faz a cidade agora. Com ela no ar. Com ela no ar é o piru. Olha, deixe as quatro rodas. Filma AM6 as quatro rodas, para modo a ver que isto é o 4 permanente. É só em primeiro ou em outras mudanças? Um pouquinho para a frente, um pouquinho para trás. Olha, quando estás a filmar as pessoas, convém filmar as pessoas. Estás a filmar a espelha. Não, não estava nada. Não sei, dois minutos e ainda falta. Agora podemos cortar, depois desligam a linha. E já estamos aqui, já estamos aqui com a marcha à ré. A rodar. A rodar. E depois vamos pôr mais um bocadinho do oil, é isso? Pois é, a ver o nível. Ok. Olha isto. É só mecânicos youtubers. Liga aí a hora. A quê? Vê lá aí os erros. Olha, os erros está aqui. O controle de tração é estar a rodar em falso. E o ABS, controle de tração, tudo a piscar. Liga lá aí a ver se dá. Não, não. Eu já estive a ver aqui os erros. As outras mudanças. Tinha o erro da sonda, mas agora fiz reset. Deixa eu lá ver. Já. Primeira. Segunda. Terceira. Quarta. Quinta. Sexta. Ai que lindo que satélite do Daniel. Bem pessoal, e está feito. O Daniel está só aqui reencaixar os encaixes das sondas, não é? É um suportinho para segurar as fichas da sonda. Esta parca 2. E está feito. Olhozinho, caixa diferencial trocado. Sondazinha nova colocada. É rezar agora para que o erro não volte. O Gil a fazer as neiras como sempre. E o chefe de braços cruzados já está... Já viste as horas? Pois, é de noite, não é? Voltámos às noites. Voltámos às noites. Vocês fiquem por aí. Vamos dar uma voltinha com o Daniel. Está um bocadinho gusco-fusco. Se o Daniel despachar, ainda vamos dar uma voltinha. Pois, não estás sempre a chorar e não levas a passear, só levas o chefe. Olha, cuidado com mudanças. É uma boleia, fone. Então vá, vamos dar uma volta com o Daniel. Que o Daniel está farto de trabalhar. Está farto de trabalhar. Tchau, 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 tchau.